Nothin' more for you Jorge Matheus No Programa Variedade, sempre tem convida aqui no meu blog com Jorge Matheus Pra você Continuamos aqui, 17 anos de Gazeta FM na Univag Pra você, meu lado a dupla que tá realmente destruindo os corações aí por onde passam E aqui em Mato Grosso também não é diferente Jorge Matheus, beleza Matheus? Beleza companheiro, prazer estar aqui com você Mais uma vez Conhecido já em nível nacional, né? Pô, graças a Deus É muito difícil até que você consiga um espaço no mercado E a dupla Jorge Matheus já tá comendo pelas beiradas Parece a gente ser goiano, ser mineiro Tô mostrando as imagens pra eles Primeira vez que eles vieram em Cuiabá Eu tava lá, foi uma festa do Grupo Gazeta Tá aqui pra comprovar Eu vim pra mostrar pra eles que a gente cria uma certa amizade, né Jorge? Depois de tanto tempo, né? Com certeza, muita história Isso é bom demais ver essas imagens aí Eu também hoje tava lembrando Mais cedo a primeira vez que nós tivemos aqui em Cuiabá No show da Rádio Gazeta E quase 17 anos depois Estamos aqui mais uma vez em Cuiabá Tocando pro público do Mato Grosso Um público que a gente sente que tá renovando também Muita... tem o pessoal da nossa era Mas tem uma galera jovem que também tá aí na frente Que vem pros shows que tá aí na frente cantando E a gente fica muito feliz por isso, né? Meu programa tá fazendo 20 anos agora no mês de novembro Tô em comemoração ainda Semana passada, semana, o pessoal tá deixando mensagem aí pra mim Eu fico feliz porque a gente cria essa... E com você essa empatia aí Eu tô feliz de ver você depois Ele passar pra essa pandemia O povo tá querendo voltar pra pandemia Se Deus quiser não vai voltar É a gente com saúde e trabalhando, né? Amém, graças a Deus, cara Então a nossa história, ela... Ela é paralela, né? Ela anda junto praticamente A gente vai fazer 18 anos no ano que vem E... Bom sempre te ver A gente mudou um bocadinho, né? Um pouquinho, né? Dessa época pra cá Mas é bom sempre rever os amigos dessa época É... De 17, 16 anos atrás Igual o Jorge falou, né? A gente tá mais uma vez aqui em Cuiabá Fazendo uma turnezinha agora Esse final de semana no Mato Grosso E muito feliz com a recepção da galera sempre Galera nova vindo a primeira vez Ou a segunda vez, enfim Poucos shows que vieram do Jorge Matheus ainda Outras já são, sei lá, vigésima, trigésima vez Então é gostoso pra caramba Poder tá fazendo o que a gente gosta até hoje E sermos bem recebidos sempre Já vou parabenizar aqui você Que é daqui de Cuiabá Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer E hoje já pai de família, né? Com certeza Deu uma desacelerada nos shows, né? Cara, na verdade esse processo de desacelerar Ele já vem de um tempo, né? Nós percebemos que pra... Pra gente ter uma boa qualidade de vida A gente não pode fazer loucura Tem que ter uma logística boa Acho que a gente trabalha pra isso também Importante sim Viajar por todo o Brasil Pra fazer os nossos shows Mas é importante também ter o nosso tempo De ficar em casa Com a nossa família Recarregar as nossas baterias E... É aquele negócio, né? Com equilíbrio A gente consegue fazer as coisas Bem feitas, né? Trabalha Se diverte Descansa Entra em contato com o nosso público Mas também temos o nosso momento De ficar em casa ali com os nossos, né? Isso é importante Tá bacana Sempre que eu vejo o William Eu conheci ele Agora eu trabalhava com o Bruno Marrone ainda Depois que veio trabalhar com vocês A minha história Também confunde com a história de Jorge Matheus Matheus, quero te agradecer Vocês atenderem a gente Depois do show E foi um monte de imprensa cadastrada Mas quem tá aqui até agora Só eu Então eu quero te agradecer por você atender a gente O William aí O William eu conheci ele de longas datas E fico feliz de estar aqui com vocês novamente Quero que vocês sintam essa energia Essa amizade Essa entrega que eu tenho Quando vou entrevistar Ô meu amigo, obrigado Seja sempre bem-vindo A gente sempre abraça A gente sempre abre as portas Pra imprensa Acho que você é de casa também Já tem muito tempo Que a gente já troca uma ideia Nos camarins Mas também as pessoas que estão ali de fora A gente vai tentar atender o máximo possível E... Obrigado! Obrigado mais uma vez Bom te ver Sempre bom ver Que a galera tá com saúde E... Vamos pra frente Mais uma Mais uma Música Vamos trabalhar Deixa uma mensagem aí meu amigo Jorge Pra galera aí E obrigado por você ter recebido a gente Imagina... As portas Descensis com Jorge Matheus Obrigado viu... Mais uma vez... Espero que em breve a gente esteja de volta Por aqui com vocês... Beijo grande... Um abraço meu amigo Nelson Ramos Falar em sucesso é difícil... Agora manter... Como Jorge Matheus... É pra poucos... E eu continuo aqui... Jorge Matheus... Pelo amor de Deus... Chama esses homens aqui sempre... Último grande show do ano com eles... Pra você meu amigo William... Não... Vamos ver... Só sim... Toma de Carinho... E vamos lá... Cafar. Aaa Eu quero ser amor... Eu quero ser seu homem... Se você quiser... Nothing more for you